A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículo 7 a 12 Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia Do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão Para que não o comprimisse com efeito Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal Jogavam-se sobre ele para tocá-lo Vendo isso, vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor começa a pregação da boa nova do Evangelho As pessoas acorrem a ele sedentas de sua palavra Sedentas também da sua presença Da sua força curativa que aponta Para a salvação de que ele é portador Porque ele é o único Senhor e o único Salvador O que aprendemos e o que podemos viver com esta palavra do Evangelho Voltar o nosso olhar para Jesus Voltar todas as nossas atenções da vida Para o centro, para o coração da nossa vida cristã O coração da igreja que é nosso Senhor Jesus Cristo Voltar-nos totalmente para ele Em segundo lugar, uma confiança grande Na sua bondade, no seu amor que liberta e que salva A certeza de que este amor toma conta de nós E podemos confiar de tudo aquilo que acontece conosco Sem nenhum receio, sem nenhum medo Podemos entregar-nos totalmente nas mãos de Deus Depois, uma terceira atitude Que nós testemunhemos positivamente A palavra de Jesus e a sua presença Não seja como aquele testemunho dos espíritos maus Que eram mandados embora Que ficavam com medo dele Não, nós não temos medo dele Ao contrário, nós a ele acorremos com toda a força Do nosso coração É a palavra de vida eterna Outra ser Amém 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 Legenda Adriana Zanotto